Olha aqui, Fred. O envolvimento de um aluno menor de idade com uma professora casada pode ser o fim de tudo. Nós podemos ter que fechar a escola. Isso não aconteceu. Não aconteceu nada entre nós, eu juro. Tá bom. Eu acredito. Mas você lembra daquela história que aconteceu há alguns anos em São Paulo? Lembra? Lembra? Que os donos de uma escola foram acusados de abuso contra alunos? O que aconteceu? Eles foram execrados, linchados, tiveram que fechar a escola, acabaram com a vida daquela gente. E depois o que descobriram? Que eles estavam falando a verdade, que eles não tinham culpa de nada, que aquilo era uma grande invenção. Mas aí já era tarde demais. Ai, meu Deus. O que eu tô te pedindo é que você se afaste da professora Raquel, pelo menos por um tempo. Não se envolva com o marido dela. Deixa que eles resolvam os problemas deles, seja na polícia, na justiça, aonde for. Bom, você pode ter certeza que nós, aqui da escola, estaremos fazendo tudo o que for necessário para proteger a Raquel, desde que ela esteja fazendo o certo. Era isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para te pedir. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Não. Então pode ir. E aí E aí Amém. 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 Abre! 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 Amor, que coincidência! Canalha! Cafajeste! Eu tô querendo acabar com a minha vida, né? Mas antes eu vou acabar com a sua! É assim? Agressão? Em público, Raquel! Isso pode te complicar ainda mais! Eu não tenho mais medo de você! Você tá pensando que eu vou recuar? Você tá muito enganado! Eu já falei tudo que eu queria com a Helena! A escola tá do meu lado! Isso eu não quero ver! Eu quero ver até quando! Quero ver quando os jornais disserem que uma professora da Ribeiro Alves seduz e alicia! Um jovem aluno menor de idade! Aí eu quero ver quem vai ficar do lado de quem! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu vou acabar com você! Eu é que vou acabar com você! Eu vou te destruir, Raquel! Você e aquele moleque que você tá indo pra cama! Mentira! Eu vou fazer um escândalo tão grande! Que você não vai conseguir dar aula na China! Ouve bem o que eu tô te dizendo! E eu não tô brincando! Se você não quiser conversar comigo! Se você continuar me tratando desse jeito! Falando mal de mim pros outros! Eu não vou te perdoar! Eu vou acabar com a sua vida! Você acabou com a minha vida o dia que eu te conheci! Não há nada tão ruim que não possa piorar! É assim que dizem! Ah, Raquel! Mas sabe que sempre há uma solução! Se você quiser dialogar, entrar num acordo, eu estou disposto a te perdoar! Me procura! Sentamos! Conversamos! Você é louco! Bom, você sabe onde eu tô hospedado! Sabe como me encontrar! Agora! Meu amor! Agora é hora de ir! Tá? É sempre um prazer te ver! Meu amor! Eu te odeio! Eu odeio você! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio! Eu odeio você! Eu odeio você! Aqueque! 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 Aquequeque!